MADRA 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 Bola, bola No meio da mãe Com esse papo de emprego Não tá vendo, não vou nessa O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego É sossego, é sossego É o que eu quero Sossego, é sossego É o que eu quero, baby Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida É muito mais que vencer O que, pessoal? Eu quero tudo ser 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 Eu não tenho que ser Eu não tenho que ser minha filha Eu não tenho que ser 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 O que eu quero? É o sossego, é o sossego que eu quero Sossego, é o sossego, é o que eu quero Sossego, é o sossego, é o que eu quero Sossego, é o sossego, é o que eu quero, baby É o sossego O que eu quero? Sossego, quero sossego é o que eu quero Sossego, sossego baby, o que eu quero? Sossego é o que eu quero! Sossego! É sossego é o que eu quero! Sossego! A última! Porque eu quero! Sossego!